A Conexão Itajubá vem ao prédio central da Unifei, onde acontece um importante evento unindo o sistema FIENG e o BDMG. Nós conversamos agora com o analista de negócios da FIENG Regional Sul, Hugo César Barbosa. Hugo, bom dia. Qual o objetivo desse encontro aqui? Bom, esse encontro vai ser para divulgar alguns programas do BDMG para apoio a projetos de inovação, em parceria com a FAPMIG, com a FIENG. E aqui, como tem um polo tecnológico, a gente acredita que vai ter alguns negócios. A FIENG, então, com esse tipo de atitude, ela pensa em agir de uma forma, vamos dizer, mais aguda aqui na região para oxigenar a nossa economia? Sem dúvida. Esse projeto está rodando todo o estado. Aqui no sul de Minas são quatro eventos, iniciando agora em Itajubá, Santa Rita, depois Pousa Alegre e Varginha. É a região que vai ter mais eventos e a gente está apoiando nisso aí. Ok. Henrique, muito obrigado. E conversamos agora com Glaucia Anete, que é a gerente de inovação do BDMG, uma das palestrantes desse evento. Glaucia, bom dia. Qual é a pretensão do BDMG na participação desse evento? Bom dia. Olha, o BDMG, com o apoio da FIENG, tem feito vários eventos fora da região central de Minas Gerais. A gente percebe que o banco não pode ficar centralizado a Belo Horizonte e no entorno. E a gente tem na FIENG o grande parceiro para conseguir integrar mesmo nossas ações fora da região central. Então, aqui na região sul, a gente tem como ponto de apoio o Hugo, que fica na regional com sede em Pousa Alegre, mas ele está acompanhando a gente. A gente tem evento quinta em Itajubá hoje, amanhã em Santa Rita do Sapucaí, quinta-feira em Pousa Alegre e sexta-feira em Varginha. A ideia é divulgar para todo mundo as linhas de apoio à inovação. Então, a gente sabe que as linhas tradicionais de fomento, os empresários já conhecem, mas a gente quer trazer aqui para eles uma nova modalidade de atuação do banco, que é de apoio à inovação. Você sabe que o dinheiro está escasso. Com esse tipo de estratégia, você pode dizer que existem fontes de recursos disponíveis para os empresários na área de inovação? Sim. A gente sabe que, em alguns casos, a gente trabalha até repassando recursos da FINEP, do BNDES, de outras entidades. A gente sabe que, em alguns casos, houve contingenciamento, mas para a inovação, a gente, graças a Deus, não está enfrentando esse problema ainda não. Então, assim, havendo projeto, a gente tem recurso. E as pessoas que quiserem mais informações sobre essas fontes de recursos, como elas podem fazer contato? Elas podem aproveitar o nosso ponto de apoio aqui da FIENG, procurar o Hugo, na Regional Pousa Alegre. E a gente também tem informações no site do BDMG, www.bdmg.mg.gov.br. E a gente tem também um e-mail para dúvidas, que é o inovação.bdmg.mg.gov.br. É isso aí, Glaucia. Muito obrigado, conversei aqui com Glaucia Net, gerente de inovação do BDMG, nesse evento que está acontecendo aqui na incubadora, no prédio central da Unifei.